Olá galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal na ponta da linha hoje galera um vídeo rápido para vocês aí mostrando para vocês como fazer uma massa o ponto da massa muita gente não sabe que só coloca água demais viram a pasta e aí acontece acaba não parando não só né com o peixe tira fácil que que a gente tem aqui ação em pó tá isso aqui você compra na loja de vende sempre a gente tem ação em pó e aqui um um balde que daqui do pesqueiro mesmo por um pouquinho de água nele aqui deixa eu enxaguar a galera pois um olhinho de água ali a e agora vamos colocar a tenta nas horas aqui ó a gente já pegou dois dois peixe bom e vamos colocar o pó da ração e aí E aí E aí E aí e sem nada galera isso aqui é ação só ração moída tá não e não é com farinha nem nada só a são ação que usa para tratar do peixe a moída a batida no liquidificador o ponto não é aquele ponto que você faz massa o ponto é esse aqui ó meio farinhado meio esfarelado assim ó que você aperta bem na hora de pôr um gol que é o peixe não as tilapinhas não consegue tirar se você coloca aquela massinha que faz aquela massa mole e o galera falou que pegou ali ó e aí pessoal retomando o vídeo aqui quem quiser saber o tamanho do peixe que a gente pegou dá uma olhada no canal aí no ruído do peixe-feira-dega peixe muito grande então galera esse aqui é o ponto da massa esse é o ponto para você fazer a massa tá não é muito molhado é bem lindo bem farelendo é você aperta bem aperta bem que fica bem bem firme e não sai beleza espero que tenha ajudado vocês aí se inscreva no canal deixa um joinha e até o próximo vídeo